O noite santa, que estrelas fulgurantes, Oh linda noite, em que Jesus nasceu. Estava o mundo, pecador verdade, Até que o Cristo na terra amareceu. As almas forçam nova esperança, Em clara aurora, louva-nos ser meu. Vamos a joelhar, ouvi a mãos dos anjos, Oh linda noite, em que Jesus nasceu. Nossa boa noite, em que Jesus nasceu. Com corações alegres nos formamos, Aqui no berço de Cristo Jesus. Pagos também, porém já que chegaram, Guiados foram a estrela de luz. O grande rei, nascido pobremente, Eterno amigo, vai se revelar. Nossa fraqueira, o Cristo bem conhece, O rei, o rei, o rei, O rei, o rei, o rei, Minha coragem. O rei, o rei, o rei, o rei, o rei, o rei,